Ei, galera! Hoje temos RG da Fama. Esse quadro que eu reformulei com o intuito de trazer um quadro mais completo e ir além das novelas. Então hoje vamos lembrar todos os trabalhos feitos na televisão por Juliana Paiva. Ela que na próxima segunda-feira, dia 27 de janeiro, estreia seu mais novo trabalho na TV, na nova novela da sete Salve-se Quem Puder. Muitos pensam que Juliana Paiva começou em Malhação em 2012, mas não. A atriz já vinha dando as caras desde 2009, onde fez sua primeira aparição na televisão. Juliana Paiva dos Santos nasceu no dia 28 de março de 1993 no Rio de Janeiro e atualmente tem 26 anos. E como eu disse, foi em 2009 que ela fez seu primeiro trabalho na televisão, com uma participação na novela do horário nobre Viver a Vida, exibido no dia 28 de setembro, onde viveu Diva. E ainda no mesmo ano de 2009, ela fez outra participação agora na novela das seis Cama de Gato, sendo Betty. E em 2010, fez parte do remake da sete Ti Ti Ti, como Valkyria, mais conhecida como Val. Bonita e sangue quente. Tem aquela arrogância própria da adolescência. Acostumada a ter tudo nas mãos, morre de vergonha das cafonices do pai. Faz curso de moda e tem talento. Ainda que seu pai não se conforme com seu estilo ousado e transgressor. E então, em 2012, fez uma participação no sucesso da sete Cheias de Charme, onde interpretou Camila em episódios do dia 12 e 13 de maio. E no mesmo ano de 2012, foi aí que os holofotes se viraram completamente pra atriz, ao estar no elenco da temporada de número 20 de Malhação, que levava o subtítulo de Intensa como a Vida. Ela, que esteve como coadjuvante, roubou a cena com sua personagem icônica, Maria de Fátima dos Prazeres Menezes, mais conhecida como Fatinha. Às vezes venerada pelos meninos, às vezes odiada pelas meninas. Chama atenção pela ousadia dos seus modelitos, apelidada de Facinha, ela nem liga. Seu lema é, fala mal, mas falem de mim. Mas em meio a uma personalidade forte, existe uma menina sensível, querendo ser amada e amar de verdade. E com isso, garantiu em 2013 a primeira protagonista da sua carreira, na novela da sete Além do Horizonte, onde fez Alice a Lili. Filha única foi criada pra ser uma princesa e tenta se comportar como tal. Mas lá no fundo tem uma coragem latente, que vai surgindo quando ela decide ir atrás da verdade sobre o desaparecimento do seu pai. 2014 foi uma das participantes da 11ª temporada da Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, garantindo o terceiro lugar na disputa. E seguindo ainda em 2014, voltou pra Malhação, agora com uma participação na temporada 22, intitulada Sonhos, onde ela interpretou sua personagem de 2012, a Fatinha, vivendo em sua fase adulta e grávida, em episódios que foram ao ar do dia 9 até o dia 11 de setembro. 2015 entrou para o elenco da novela da sete Totalmente Demais, vivendo Cassandra. Ela sonha em ser modelo e celebridade. Com isso, acaba entrando em várias enrascadas, e disposta a conseguir o seu sonho a qualquer custo. 2017 esteve em A Força do Querer, novela do horário nobre, onde interpretou Simone. É grande conselheira e amiga da sua prima em seus dilemas existenciais, e também se envolve com os problemas da relação dos seus pais. 2018 conquistou a sua segunda protagonista de novelas no horário das sete mais uma vez. Em O Tempo Não Para, dando vida a Maria Marcolina Sabino Machado, a Marocas. Divertida, inteligente, curiosa e corajosa. Apesar de ser uma moça de outro século, não é nada frágil e sempre viveu à frente do seu tempo. Tem uma relação afetuosa com o pai, e se adapta rapidamente no século XXI, depois de ser descongelada, exceto ao que se refere ao amor. E em 2020, no dia 27 de janeiro, na novela das sete Salve-se Quem Puder, Juliana irá da vida a sua terceira protagonista, e no mesmo horário que as anteriores. E dessa vez a personagem se chamará Luna, estudante de fisioterapia e funcionária de um resort em Cancun. É mexicana e filha de brasileiros. Apesar da vida de luta, é uma jovem doce, romântica e muito otimista. Criada somente pelo pai depois que a mãe desapareceu. Sonha em reencontrá-la no Brasil, e por isso vai contar com a ajuda do ex-namorado. Passa a se chamar Fiona depois de presenciar um assassinato, e ser dada como morta depois do furacão em Cancun. E pelo que deu pra notar, com o passar do tempo, Juliana Paiva vem conquistando o público, e também conquistando o seu espaço dentro da televisão. E eu gostei bastante desde o primeiro papel, assim que eu comecei a acompanhar a atriz, que foi lá em Tititi como a Val. Eu já gostava da personalidade forte da personagem, mas sem dúvida, a fatinha de Malhação foi um marco, tanto pra carreira da atriz, mas também ela se tornou um dos personagens marcantes da história de Malhação. O conjunto foi meio que completo, o casal deu certo, a história da personagem deu certo, era com a adjuvante, mas conseguiu pegar o protagonismo pra ela, então tudo isso fez muito bem pra alavancar a carreira da atriz. E eu gostei também da Cassandra, de Totalmente Demais, gostei da Marocas, de O Tempo Não Para, e tudo indica que essa nova personagem, a Luna, de Salve-se Quem Puder, vai ser muito boa, vai ser uma mistura de todas as outras personagens, com um ar ainda mais doce da personagem, e também vai ter aquele ar mais romântico do que já vimos anteriormente. Mas agora é só esperar pra ver como vai ser a construção dessa nova personagem, mas eu quero saber a sua opinião, qual dos personagens feitos na televisão por Juliana Paiva é o seu favorito? Deixa aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, já sabe, curta e compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, e me acompanhe no Instagram. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.